Olá, bem-vindo ao Saúde de Vocês, segunda-feira, 11 horas da manhã aqui na TV Caras. Bom, primeiro eu quero falar uma coisa, você dormiu? As pessoas têm reclamado muito, têm dificuldade de dormir, né? Bom, hoje eu converso com a doutora Flávia Zucoloto, ela é médica psiquiatra, especialista na área de sono, gente, pelo Hospital das Clínicas lá da Medicina da USP, Faculdade de Medicina da USP. Doutora Flávia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, querida. Bom, vamos falar de um assunto que muito me interessa e eu acho que é milhares de brasileiras. As pessoas têm dificuldade de dormir, né, doutora? Sim. Não só dificuldade, né, mas com a modernidade, com muita luz, muito celular, a gente acabou se desabituando a dormir. Eu confesso que eu tenho que tirar o celular do lado da cama. Você consegue? Então, não, porque quando eu, às vezes eu tô querendo pegar num soninho, eu fico passando vídeo, alguma coisa, aí eu acho que piora, né? Piora. Acaba que não conseguindo realmente a pessoa dormir. Fica mais difícil. Bom, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, mesmo quem tem insônia há muitos anos, é possível ter sucesso no tratamento? Porque, assim, eu sempre tive problema de dormir. E aí, como que é esse tratamento? É possível ter sucesso? Sim. A insônia, né, quando a gente fala de insônia crônica, a gente tá falando de dificuldade pra iniciar ou manter o sono, ou até daquele despertar precoce, quando você acorda um pouco antes do horário que você gostaria de acordar, pelo menos três vezes por semana, por pelo menos três meses. Então, se já passou três meses que você tá percebendo essa dificuldade... Eu sou crônica, já identifiquei. Exatamente. Então, tem gente que passa anos, né, anos com essa dificuldade e se acostuma a isso. E a gente tem que lembrar que isso não é normal. Não é saudável, né? Não. Porque, veja, a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Então, deve ter algum motivo pra isso, não é mesmo? Então, assim, quando a gente fala sobre a insônia, sobre o tratamento, primeiro, o tratamento não é só medicamentoso. E aí, o tratamento, do mesmo forma que você demorou pra conseguir ter aquele sono tão irregular, a gente demora um pouquinho pra reajustar esse sono. Mas é possível, sim, mesmo quem tem muito problema pra dormir há muito tempo, tratar e ter êxito no tratamento. Tem melhor horário pra dormir, pra acordar? Como que funciona? O que é o ideal? Sim, é uma pergunta que muita gente faz, assim, né, pra começar. O ideal de horas de sono, assim, né, que é recomendado pela OMS é mais ou menos de sete, no mínimo sete horas de sono a nove. Mas tem pessoas, e isso é muito individual, que conseguem dormir seis horas e se sentir bem. E tem gente que precisa de dez. Então, não tem, assim, uma regra, tipo aquele negócio, ah, oito horas de sono não é bem assim. Eu não preciso de oito horas. Eu preciso de menos e eu acordo super bem. É, às vezes sete horas pro adulto vai super bem, tá? E horário de dormir e acordar depende muito do cronotipo da pessoa, que é como se fosse o relógio biológico dela. Então, você vai perceber que tem gente que é muito matutino, acorda super bem de manhã, seis horas da manhã, vai na academia, não sei o quê. E tem gente que é mais vespertino, que é mais da noite, né, tem hábitos mais noturnos. Então, essa pessoa vai conseguir, né, vai ter o hábito de acordar um pouquinho mais tarde. E tem gente que vai conseguir acordar um pouquinho mais cedo. Então, não tem, assim, uma regra, tá? Bom, tem pessoas que dormem e quando acordam parece que acordaram muito mais cansados, aquela frase, né? Um trator passou em cima de mim. Como saber se o sono foi bom, se ele foi o suficiente? Se foi reparador, né? Eu acho que um bom parâmetro é exatamente como é que você acorda de manhã. Então, se eu acordei me sentindo, opa, bem, né, pra começar o meu dia, disposto, consigo levar o dia, as atividades, mesmo atividades monótonas, eu consigo levar bem, se isso acontece, eu tive uma boa noite de sono, né? Agora, se eu percebo que eu acordei muito cansado, assim, provavelmente você não tá dormindo bem. Um parâmetro bom pra você ter é férias. Então, quando eu não tô trabalhando, quando eu posso dormir e acordar na hora que eu quiser, como é que, né, quanto tempo eu durmo, de que horas até que horas eu durmo, esse parâmetro é bem bom pra você entender como é que é o teu sono, né? Por exemplo, aos domingos eu continuo acordando cedo. É uma... Isso é bom. Eu não tenho necessidade de dormir muito, eu percebi isso. Mas isso é bom, porque isso mostra que você tá numa rotina. Então, mais ou menos, a tua rotina da semana, de dia de trabalho... Eu sigo pro final de semana. Você segue. Acontece com muita gente o que a gente chama de jet lag social, que é o quê? A pessoa, durante a semana, obedece a linha um horário por causa do trabalho, então ela vai dormir, tipo, tarde e acorda cedo pra dar conta dos compromissos sociais e tudo. E de manhã, e quando chega no fim de semana, ela dorme um monte. Desliga. Exatamente. Dorme e acha que compensa. Isso não é saudável. Mais saudável é assim. Ai, fim de semana que eu posso dormir mais, acordei de manhã. Sim, sim. Sim, é bom porque você tá alinhado com a tua rotina. Eu acho que, na verdade, às vezes a gente fica uma noite sem dormir direito, e depois, quando a gente dorme muito numa outra noite, a pessoa subentende-se. Ai, eu coloquei meu sono em dia. Não, eu acho que não tem como colocar o sono em dia. Você perdeu, perdeu. Exatamente. Né, você não tem como pagar. Porque toda noite a gente dá hora, né? Então, não tem, a gente não fica devendo. O que é polisonografia e como ela é utilizada no diagnóstico de insônia? A polisono, ela é um exame que a gente faz, que pode ser feito em laboratório de sono, ou pode ser feito em casa, que é um registro de alguns canais gráficos de sono, tá certo? Então, a gente vai registrar como é que essa pessoa tá dormindo. A gente registra, pode registrar a parte do eletroencefalograma, a gente registra canais de fluxo, da parte respiratória, cintas, pra gente ver como é que tá sendo o sono dessa pessoa. Na insônia, geralmente a gente usa esse exame pra excluir causas outras, entendeu? Então, pra diagnóstico de insônia, o diagnóstico é clínico. Então, um médico especializado consegue, na primeira consulta, dizer se você tem insônia ou não. Né, como eu comecei o programa dizendo. Agora, quando a gente faz o exame de polisono, a gente quer descartar algumas outras causas, né? Principalmente a apneia obstrutiva do sono. Sim, sim. Então, essa é a ideia. Engorda, né? Quem tem apneia também tem a questão de ficar engordando. A apneia geralmente é consequência de engordar. Mas também há alguns trabalhos que podem falar que dá pra aumentar um pouco de peso por causa da apneia. Bom, agora, comigo não funcionou, mas eu vou perguntar, porque tem pessoas, eu conheço pessoas que falaram Ah, comigo funcionou super bem. Melatonina. Ah, sim, né? A melatonina tá na moda. Mas é, né? Com o objetivo de induzir o sono, ela é muito fraca nesse sentido. Ela é como se fosse um marcador de sono. Então, ela avisa o teu corpo que a noite chegou, que você precisa começar a se desligar pra dormir, tá? Então, realmente, né? Esse uso tá indevido, assim. As pessoas vão comprar na farmácia. É, o amigo me falou, ah, eu trouxe aqui, toma pra você. Eu falei, nossa, bala. A gente fala, você toma hormônio tireoideano, você compra na farmácia e começa a tomar? Não, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Ela tem algumas aplicações bem específicas pra alguns grupos específicos, por exemplo, autista, por exemplo, alguns idosos, né? Tem benefício. Mas pra tratamento de insônia, ela não é indicada. Doutora, uma dúvida. Existem pessoas que tomam medicações que são indutores de sono, né? Eu falo porque, como eu tenho dificuldade de dormir, eu já experimentei, assim, de tudo com acompanhamento médico, até pra ver no que eu me adequava. Aí o médico um dia chegou ao ponto e falou assim, Doutora, você funciona super bem à noite. Então, assim, porque como eu durmo poucas horas, eu achava que isso era um problema, que eu tinha que dormir oito horas. E ele falou, não, se você tá dormindo seis horas e tá ok, você tá se sentindo bem, tá disposta, é o que o seu corpo precisa. E aí eu tomei, por exemplo, indutor de sono e aí eu percebi que o meu organismo começou a acostumar e aí ele também já não fazia mais efeito. Sim, sim, isso é um grande problema, né? Então, as medicações que a gente usa pra insônia, tem alguns antidepressivos, tem os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, né? Tem as chamadas drogas E. E realmente, eles podem causar tolerância, principalmente o benzodiazepínico e as drogas E, tolerância e dependência. Então, é isso que acontece, você começa a ficar tolerante. E aí, se você ficar tomando cronicamente, cada vez você precisa de uma dose maior pro mesmo efeito. Agora, é importante trocar, por exemplo, o corpo começou a acostumar, troca a medicação, passa no médico, obviamente. Sim, sim, mas trata a insônia crônica, a gente sai um pouco dessa parte de medicação e a gente usa muito de um tratamento que se chama terapia cognitivo-comportamental. Que é o quê? A gente vai entender o que acontece que você desaprendeu a dormir, né? Porque todo mundo já dormiu em algum momento da vida, conseguiu dormir. E em algum momento, principalmente na vida adulta, a gente acaba não conseguindo dormir. Então, mais do que a medicação, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem melhores resultados do que o remédio. E aí, de sobre trocar ou não, vai depender muito do que você está tomando e o porquê, né? Às vezes a gente reduz mesmo ou fala, não, a gente vai ter que desmamar, né? Que a gente vai fazer o desmame da medicação, porque não está mais fazendo sentido. É importante salientar para quem está em casa o seguinte, como a doutora falou, Existem os tratamentos paliativos, né? Os tratamentos de terapia. Os tratamentos comportamentais e os tratamentos medicamentosos. E os medicamentosos. Agora, se você está percebendo que a sua medicação não está fazendo efeito, para, procure um especialista e veja qual é a melhor forma de encontrar o caminho. Senão você fica colocando um monte de droga no organismo, o organismo, na hora, costume, nada faz efeito. E aí eu conheço pessoas, por exemplo, que vão tomar tarja preta e tem remédios que realmente eles apagam, mas aí a pessoa acorda com aquele efeito dopada. Exatamente, esse é o problema, né? Ela dormiu, mas acorda pior. É você se acostumar que dormir tem que ser um apagar, né? Dormir não é apagar, a gente vai entrando no sono. E aí a pessoa começa a tomar remédio e se acostuma que pegar no sono é ter esse apagão. E a gente vai ter que fazer ela reaprender a dormir, né? E sim, pode ter repercussões diurnas, então você ficar mais sonolento no outro dia. Então, né, não é totalmente inócuo, né? Imagina. Doutora, hipnoterapia, a senhora acha que ajuda para quem tem dificuldade para dormir? Sim, porque acontece, a hipnoterapia é muito sobre sugestionabilidade, né? Então você consegue naquele momento estar sugestionável a não ficar pensando em tantas outras coisas e aí você consegue estar focada em uma coisa, quase que uma coisa só e aí conseguir dormir mais fácil. Então, sim, pode ajudar. Eu na hipnoterapia, eu cheguei a fazer algumas sessões e eu descobri que por causa da minha infância eu tive rinite crônica, então era uma criança que tinha muito nariz entupido, por exemplo. Essa noite eu não dormi porque minha filha estava com o nariz entupido. Eu falei, nossa, minha filha passando pela mesma coisa. Mas eu tinha aquele receio de dormir porque eu faltava voar, eu acordava. Então eu criei meio que um bloqueio lá na minha infância e eu descobri isso fazendo a hipnoterapia. E quando eu tive essa percepção, isso me ajudou bastante. Com certeza. Porque eu estou falando disso porque assim, funcionou comigo, foi um bloqueio. Hoje eu percebo que muitas vezes eu não durmo, mas aí entra na questão comportamental, como você falou. Sim, exatamente. Se você ficar com o celular lá, rede social, né, 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 gente, não dá. Aí você vê alguma coisa que chama atenção, você vê alguma coisa que te incomoda. Acabou o sonho. Não, e depende até do conteúdo que você lê, né, das coisas que você está absorvendo ali. O que eu tenho feito e que me ajudou muito foi fazer a meditação guiada. Perfeito. Nossa, eu digo muito para os meus pacientes fazer a meditação guiada. E é fácil, né, a pessoa procura hoje na rede social, na internet, põe ali o celularzinho com a tela escura, porque tem meditação guiada que já fica até na tela escura. É. E entra ali, né, vai aplicando e relaxa, causa relaxamento. Porque você consegue sair, né, de todo aquele, né, aquele turbilhão de pensamentos e focar numa coisa só. Um ambiente tóxico, né, você tira a mente da toxicidade. Você para com tanto pensamento e foca numa coisa só. Então eu falo muito sobre meditação guiada dos meus pacientes. Olha que bacana, tá vendo? São quase 20 anos falando de saúde, aplicando em mim mesma. Doutora, e tem também a questão de poluição mental. Por exemplo, às vezes acontece, eu estou falando de coisas que as pessoas perguntam muito na rede social, que às vezes está com tanta coisa na cabeça do trabalho, tanta coisa para resolver. E o que eu acho que é uma crise aí de ansiedade, está misturado com uma ansiedade, não uma crise, mas com uma ansiedade, a pessoa também não dorme. Exato, né? Vai fazer uma prova no dia seguinte, a pessoa não dorme. Perfeito. Assim, né, isso de algo agudo, então eu tenho alguma reunião muito importante no outro dia, às vezes acontece, às vezes é esperado. Está dentro do normal. Eu vou fazer uma cirurgia amanhã, talvez eu não tenha a melhor noite de sono e tudo bem também, né? Até para a pessoa saber que não é porque aconteceu isso num caso pontual que justificasse aquilo. Ela vai ter que se medicar. Que ela vai ter, né, vai estar com super problema de sono. Não, existem coisas que estão dentro do esperado. Agora, se cronicamente eu deito no travesseiro e começo os pensamentos e tudo mais, não, é um problema, né? Durante o dia, às vezes a gente está pensando em tanta coisa e fazendo tanta coisa que a gente tem tempo para pensar. E aí, isso tudo vem naquele silêncio da noite. Então, é importante que a gente consiga o quê? Uma dica legal, às vezes é você ter um bloquinho, uma caneta do lado, e aí, ah, se tiver, é melhor bloquinho e caneta do que o celular, senão o celular você começa a ver outras coisas. Ah, e tem uma coisa que veio, nossa, eu preciso mandar aquele e-mail amanhã. Ah, eu faço isso. Eu preciso fazer isso. Aí, veio na cabeça, aí você fica. Então, isso fica te ativando. Pega a nota e fala, pronto, está aqui escrito. Faz um lembrete para você, né? Pronto, e aí você tira isso da sua cabeça. Eu vou para o celular, eu já começo a escrever todas as mensagens do WhatsApp, deixar tudo pronto. Aí, eu acho que isso também é um comportamento. É, você dá a sua conta, mandar uma mensagem para alguém, você já deixa ali e você fala, amanhã eu penso que agora eu preciso dormir. É uma questão realmente comportamental. Basta. Então, olha só, está com dificuldade de dormir, procura avaliar se é pontual ou se você realmente está em uma fase crônica que está se estendendo muito tempo. Eu estou conversando com uma psiquiatra, então está aí um caminho para você, de repente, procurar um especialista e entender. O importante sempre é não tratar simplesmente o efeito, tomar o remédio e apagar, mas é a causa, né? O que está causando aquilo para que você realmente possa se curar. Conversei com a doutora Flávia Zucoloto, médica psiquiatra do Hospital do Servidor Público e também lá da USP. Doutora, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda ao programa. E vamos falar de sono, de insônia, de facilidades para o dia a dia que as pessoas precisam. Aliás, o tratamento hoje psicológico, psiquiatria está super em alta. Após a pandemia, as pessoas ficaram muito, perderam um pouco do cotidiano. Eu acho que perderam um pouco do preconceito de falar isso. Também, né? Então, acho que agora está mais, a gente precisa falar mais e agora a gente pode falar mais. É isso aí. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E vocês continuem acompanhando o programa às segundas-feiras, 11 horas da manhã. Se surgiu dúvidas, quer fazer perguntas, segue lá, doutora Flávia. Entra nas nossas redes sociais. E se quiser me acompanhar no Instagram, dudarodrigues.oficial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.